Mas antes de a gente começar a fazer a revisão das grandezas químicas, a gente vai falar de duas coisas nos leis que são importantes para a química e que é importante para a gente começar a entender as reações, como é que funciona e como é que isso vai funcionar quando a gente tiver o método da estetometria. A primeira lei, e são leis que a gente chama de leis da química, que são as leis ponderais, é a lei de Lavoisier. Lavoisier que foi um cientista que, dentre muitas coisas, inclusive na parte de biologia, estudou as reações e é dele essa frase famosa que com certeza vocês já ouviram, que mostra que na natureza a gente não tira nada do nada, nenhuma substância é criada do nada, nenhuma substância também se perde, tudo é transformado. Então se eu tenho uma substância, certamente ela vai se unir com outra para transformar numa substância composta, numa substância diferente, num aspecto, num estado físico diferente do que ela está se apresentando, nunca é perdido, beleza? Então isso quer dizer que quando, o que ele quis dizer isso vindo para uma reação química? E quando a gente está fazendo uma reação, mesmo que a gente forme um gás, mesmo que aquilo ali, que a substância se solidifique, ela precisa estar representada, a massa dela, ela precisa estar representada na reação, ok? Mesmo que isso vá se perder no ambiente e vá se dispersar. A segunda frase dele, que é importante também, e é o que a gente mais aplica, é que numa reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Isso quer dizer o quê? É... que tudo que vem antes da seta, que é o que a gente chama de reagente, porque vai reagir, a soma dessas massas, independente de quantos reagentes tiverem, a soma das massas dos reagentes tem que ser exatamente igual à soma do que tiver depois da seta. Ou seja, a massa de antes tem que ser igual à massa de depois. E isso daqui parece uma coisa muito simples, mas quando a gente começa a ver a estequiometria, a gente precisa ter isso em mente, e isso vai ajudar a gente a não se perder, a não fazer cálculo errado. Beleza? Aqui, cálculo muito simples, uma reação bem genérica, é A mais B, resultando em C, gerando C. Se eu tenho 20 gramas de A e 5 gramas de B, C só pode ser 25, que é a soma de 20 com 5. Beleza? Não poderia ser nada diferente disso. Ah, professora, mas e se isso em C for um gás que a gente não consegue ver como acontece numa combustão? Você tem o combustível, oxigênio e vai gerar CO2 e água. Ele tem que estar, a massa dele tem que estar sendo mostrada aqui. Beleza? Porque embora a gente não veja, embora a gente não armazene, aquilo ali está sendo gerado. E ar também tem massa, como a gente já viu em aulas anteriores. Segunda lei muito importante, lei de Proust. Proust também foi um cientista que estudou mais a parte das proporções dentro de uma reação. Então, determinada substância composta é sempre formada por substâncias simples. As substâncias compostas, elas não nascem já prontas. Elas são formadas através da agregação de substâncias menores, que a gente chama na química de substâncias simples. Então, aqui a gente tem o exemplo da H2O, que nada mais é do que a junção de átomos de hidrogênio com átomo de oxigênio. E aí a gente tem aqui a proporção das massas. Se o oxigênio tem a massa maior, dentro da molécula de água, que é H2O, o oxigênio é um oitavo dessa molécula. Beleza? Trazendo isso para uma reação completa, utilizei o mesmo exemplo que a gente está usando aqui na primeira lei, de A mais B. A gente tem aqui A mais B gerando C. Primeiro, isso daqui está abreviado, é experimento. Então, a gente tem três experimentos. Experimento 1, experimento 2 e experimento 3. Massa de cada um dos reagentes e produtos. E aí a gente vai ver a proporção que está acontecendo. Aqui do primeiro para o segundo experimento, a gente consegue perceber em A a multiplicação. A gente tem uma carga maior, uma massa maior de A. Então, eu percebo que do primeiro para o segundo eu aumentei em duas vezes. Beleza? De 20 foi para 40. O que isso quer dizer dentro da lei de Brouche? Que dentro da reação a proporção é mantida. Então, se no reagente A a massa foi multiplicada por 2, no reagente B essa massa também tem que ser multiplicada por 2. E no produto também. Ou seja, a lei de Brouche diz para a gente que a proporção dentro da reação é mantida. Se um item foi multiplicado por 2, a massa de todos os outros itens participantes da reação também vão ser multiplicados por 2. E aí a gente consegue descobrir as massas que estão portando. Aqui no caso, então a gente teria quanto de X? 10. 10 gramas por quê? 5 vezes 2, 10. Beleza? Aqui eu já tinha colocado 25 vezes 2, 50. A mesma coisa vai acontecer aqui para baixo. Do experimento 1 para o experimento 3, a gente tem uma diferença. Qual é a diferença? A gente dividiu a massa de A por 2. Então, antes dele tinha 20, no experimento 3 ele tem 10. O que isso significa? Quanto vai valer Y? 2,5. E quanto vai valer Y? 12. 12. 12. 12. 12. 12. Beleza, pessoal? A gente poderia também tomar por ideal o experimento 2. O que eu preciso que vocês lembrem é, quando vocês estiverem com uma questão dessa, a gente sempre tem que comparar linha com linha. Então, se eu começo comparando o experimento 1 com o experimento 3, eu tenho que manter a proporção para todos. Não posso querer, em um, fazer com o experimento de cima e em outro, fazer com o experimento de baixo. Beleza? Alguma dúvida? Não? Suave? Beleza. Revisão das grandezas químicas para a gente começar a estipometria. Na última aula a gente falou bastante sobre isso. Falamos sobre todas essas nomenclaturas que são importantes. E normalmente, as pessoas costumam achar muito vago a parte da molaridade. Vocês lembram daquela tabela enorme que a gente fez aqui no quadro? Certo? Quem não veio na aula passada, dá uma olhadinha lá no portal, porque a aula já deve estar postada. Bem, primeira coisa. Grandezas químicas vão envolver todas as grandezas que a gente trabalha dentro da química. Vamos começar das mais simples. Unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica foi uma proporção que a gente pega com o carbono 12, que é um átomo orgânico que a gente tem em abundância e que dá uma referência para os outros átomos. Beleza? Então, uma unidade de massa atômica, que a gente chama de um luzinho, é um 12 átomos de carbono 12. Isso daqui não é tão relevante. A parte que começa a ser relevante. Massa atômica. O que é a massa atômica? A massa atômica é a média ponderal das massas dentro dos elementos. Por isso que a gente, se pegar na tabela periódica a massa atômica, a gente tem algumas massas que não são exatas. Que é, a gente tem um número quebrado, certo? Porque a massa atômica vai ser a média dos elementos que estão disponíveis, aliás, a massa versus a sua disponibilidade na natureza. Número de massa atômica. É o que a gente encontra na tabela periódica. Se você pegar toda a tabela periódica, tem um número de massa. Que é a soma do número de prótons e nêutrons. Ou seja, o peso do átomo. Que a gente sabe que está posicionado no núcleo, já que os elétrons que estão ao redor dele não têm massa. Mas, massa molecular, a massa molecular vai ser a soma das massas atômicas dos átomos que estão participando da molécula. Então, como a gente fez aqui, 2 seria a massa, aliás, aqui só é 2 porque eu tenho 2 vezes 1. Cada hidrogênio vale 1 unidade, certo? O oxigênio vale 16 unidades. Aqui é 2 porque eu tenho 2 hidrogênicos. Então, dentro da massa da molécula de H2O, eu tenho 2 vezes 1 mais 16. Então, essa massa no final é 18 gramas, beleza? Então, massa molecular soma das massas dos átomos que estão participando da molécula. Massa molar. O que vai ser a massa molar? Exatamente igual a massa molecular. O que muda? O que muda é que a gente chama, a gente dá ela em grama por mol. Porque é para cada mol. E aí, sempre que eu tenho uma molécula, eu tenho 1 mol só dela. Eu sempre me refiro a 1 mol. Essa massa vai ser para 1 mol. Então, se no exercício estiver falando que eu tenho 2 mols, aí eu tenho que fazer a proporção. Beleza? Então, a única coisa que muda... Aqui ainda eu coloquei errado. É a música. Essa é a massa... Olha eu vou lá. Beleza? É... Quantidade de mols, que a gente chama de Nzinho. Vai ser a massa em gramas sobre a massa molar. Só fazer a continha. Mol. O que é o famoso mol? O mol de átomos sempre contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, que é a nossa constante de Avogadro. É o nosso número de Avogadro que a gente usa para bastante coisa. É... Acho que daqui a gente acabou. E só para lembrar... Uma coisa que eu não coloquei aqui. Volume molar. Que para cada 1 mol, a gente vai ter 22,4 litros na CNTP. Lembrando que o gás só serve para gases, embora seja volume. A gente possa pensar, ah, mas os líquidos não. Só vale para gás. CNTP é condições normais de temperatura e pressão. Isso sempre vem escrito na questão, ou quando não vem escrita, porque está dentro da CNTP. Porque caso não estivesse, ele daria outra pressão e outra temperatura. Ok? Foi uma revisão bem rápida, porque a gente já viu isso na aula anterior. Eu não posso perder até o tempo de você. Então vamos começar a parte da estequim. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre isso? Alguém não entendeu? Outra coisa que eu vou pedir a vocês novamente, quem ainda não assistiu todas as aulas anteriores, assista o mais breve possível, porque os nossos encontros já são bem espaçados. A química é uma das matérias que... Não que não tenha importância, mas como a gente faz uma cursão geral aqui, a gente não foca só na UERJ, a gente foca também em outros vestibulares, outros concursos militares, principalmente, que não têm química, acaba que matemática, física, português têm bem mais carga. Então vejam as aulas anteriores, porque o conteúdo de química, ele é cronológico. E ele acumula. Eu preciso que vocês entendam isso daqui para entenderem estequimetria. porque senão vocês vêm para a aula presencial e não assistem os conteúdos anteriores, aí vocês chegam aqui e talvez não consigam entender tão bem o que a gente vai ver aqui sem a prévia de antes. Beleza? Bem. Essa daqui ainda é uma introduçãozinha, só para a gente pegar o ritmo dos cálculos que a gente vai fazer. Por quê? Normalmente, quando a gente fala de estequimetria, a gente fala de estequimetria dentro de reações. Aqui eu vou ter algumas perguntas diretas para a gente começar a trabalhar essa relação que acontece entre as grandezas e as quantidades. Beleza? Então, uma coisa que a gente precisa muito entender, que eu já até tinha colocado ali, a gente já falou um pouquinho, é sobre o número de mol, certo? É uma parte muito importante, esse termo mol, é um termo que a gente tem dificuldade para entender exatamente o que significa. Então, o número de mol é calculado dessa forma, massa em gramas sobre a massa molar, que é calculada em grama por mol, beleza? Dentro da estequimetria, a gente sempre utiliza regras de 3. Todo mundo sabe montar regras de 3? Alguém tem dificuldade? Alguém não lembra? Não lembra. A gente vai fazer passo a passo. Primeira coisa que a gente precisa saber na regra de 3 é que, quando a gente está montando ela, a gente sempre coloca duas colunas. Sempre trabalhamos com duas colunas. E a gente sempre vai colocar as unidades iguais uma em cima da outra. Então, por exemplo, eu vou começar a montar. Se eu estou trabalhando com grama, o termo que aparecer em grama vai ser de um lado da coluna. Beleza? Vamos ver isso na prática. Alguns exemplos para a gente começar a exercitar isso. A primeira questão fala, quantas gramas existem em dois mols de CO2? Primeiro, eu preciso saber quanto que eu vou ter de massa de CO2. Beleza? Quantas gramas existem? Então, se eu tenho CO2, então eu tenho 12, que é a massa do carbono, mais 2 vezes 16. Correto? Beleza? Então eu tenho 12, mais 2 vezes 16 é 32. No final eu tenho 44 gramas. Só que eu sei que em um mol eu vou ter 44 gramas. Mas, senhora, por que um mol tem 44 gramas? Como é que eu vou saber disso? Porque a massa molar é sempre para um mol. Certo? Essa relação é sempre para um mol. Bom, então, se eu tenho 44 gramas, eu sei que eu tenho um mol dentro disso daí. Só que a questão pergunta quantos gramas a gente vai ter em dois mols. Então, onde é que eu vou colocar o 2? E onde é que eu vou colocar o que eu tenho que achar? Unidades iguais uma em cima da outra. Então, se eu estou trabalhando com dois mols, o dois mols vai entrar na primeira coluna. E o que eu preciso achar que é em grama, vai entrar debaixo da unidade de grama. Beleza? Como que a gente vai trabalhar a regra de três? Ela é feita da seguinte maneira. A gente cruza multiplicando. Então, 1 vezes 1 vezes o x igual a 2 vezes 44. Isso é a regra de três. Beleza? A gente monta as colunas, unidades iguais uma embaixo da outra, e depois a gente cruza multiplicando. É sempre multiplicando. Então, 1 vezes x, x igual a 2 vezes 44, 88 gramas. Beleza? E com isso, eu quero dizer que em dois mols de CO2, eu tenho 88 gramas. Perfeito, Beleza? Dúvidas? Vamos fazer outra. Segunda questão. Quantos mols há em 90 gramas de H2O? Então, primeiro, eu preciso saber quantos gramas eu tenho em H2O. H2O significa que eu tenho dois hidrogênios, então eu tenho 2 vezes o 1, mais um oxigênio, então mais 16. Então, eu tenho 2, mais 16, 18 gramas. Perfeito, Beleza? Tem 18 gramas. Então, Beleza, em um mol, eu tenho 18 gramas de H2O. Só que ele quer saber quantos mols eu tenho não em 18 gramas, e sim em 90. Então, onde é que eu vou colocar, como é que eu vou montar a minha regra de 3? 90 gramas, correto? Então, grama debaixo de grama. E mol abaixo de mol. Eu não quero saber quantos mols eu vou ter em 90 gramas. Então, o meu X entra lá. Para montar a regra de 3, a gente vai cruzar. Então, eu vou ter 1 vezes 90, igual X vezes 18. Beleza? Eu vou ter 90, igual a 18X. E X igual quanto é 90 dividido por 18? Faz aí para mim. Eu acho que é 5. Espera aí para mim que é 5. 5. 5. Então, 5. 5 o quê? 5 mols. Beleza? O quê? Tá, estou falando dos mols. E aí, isso quer dizer ver que em 90 gramas de H2O eu tenho 5 mols. Dúvidas, galera? Terceira questão. Quantas moléculas de água há em 3 mols de H2O? E aí? Como é que a gente vai fazer isso? Já dei o número de água grave. Qual o palpite de vocês? Nenhum? Sim, não. Ninguém? Vamos lá. O número de água grave ele é sempre referente a 1 mol. Vocês já perceberam que toda relação que a gente faz a gente sempre faz para 1. Certo? Então, sempre que aparecer mais de 1 é porque a gente tem que calcular. toda relação que a gente faz se vai ser a massa molecular, se vai ser a massa molar, se vai ser o número de água grave. a primeira relação é sempre para 1. Outra coisa que eu não sei se vocês perceberam, mas vocês já perceberam que a primeira linha da minha estequiometria é sempre de coisas definidas que eu sei. São sempre dados. de dados. Primeira linha que eu montei ali 1 mol para 44. São dados que a gente já tinha. Segundo, primeira linha que eu montei 1 mol para 18 gramas. São coisas que eu já tinha antes de começar. Então, quando eu estou montando a minha estequiometria e a minha regra de 3, a minha primeira linha da estequiometria são sempre de dados concretos. Onde é que eu vou tirar esses dados? Ou eu vou montar no texto, ou eles vão estar na questão, ou eles vão estar na tabela periódica, ou eles vão ter sido dados que nem eu estou dando aqui para vocês, alguns dados para a gente conseguir calcular. Então, a minha primeira linha é sempre de coisa que eu já tenho definida. A segunda linha, que é a que eu monto, é de coisas que eu preciso descobrir. São as relações que eu preciso descobrir. Então, o que eu sei de concreto até agora? Que 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 molhados. Beleza? Só que ele quer saber quantas moléculas eu vou ter em 3 mols de água. Aqui é de água. Então, 3 mols de baixo da onde eu já tenho mols. e aqui vai ser o meu x, que é o que eu quero descobrir. Beleza? Como que eu faço essa conta? Inverto. Posso multiplicar. Então, vai ter 1 vezes x igual a 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Beleza? x é igual professora, como é que eu faço essa conta? Muito difícil, muita vírgula, tem número elevado, tem notação científica. Quando a gente está trabalhando com um número em notação científica, a gente tende a não mexer nele. Caso a gente precise mexer, é só no final. A gente sempre usa a primeira parte que vem antes da multiplicação para fazer a conta. Então, na real, o que me importa disso aqui é só essa quantia aqui. Depois eu vejo se eu vou precisar mexer com a vírgula e alterar a notação científica. Mas, por enquanto, é 3 vezes 6,02. Beleza? Então, x vai ser igual a 18,06 vezes 10 elevado a 23. Olha. Certo? E aí, se vocês estiverem em uma prova, provavelmente em uma múltipla escolha, aí vocês vão ver que provavelmente esse número aqui vai ser andado. Porque, normalmente, a gente anda com a vírgula até só sobrar o 1,806 vezes 10 elevado a 24. Beleza? E aí? Mas isso daí é uma coisa que lá na hora vai ser um pouco óbvio. Mesmo que vocês não saibam exatamente como andar com a vírgula, vocês vão ver que o valor está parecido. Beleza, pessoal? Dúvidas? Quando que a gente sabe que vai ter que calcular mais? Tipo, vai deixar só assim ou vai precisar mesmo? Então, tudo vai ter dependendo das 10 opções que você tiver que você tiver lá na hora. Se você... Tem prova que não mexe, que vai deixar o 18,06. Tem prova que vai te dar a opção 1,806. Ou 1,8. Vai abreviar ainda mais, vai esquecer as duas últimas casas. Tudo vai depender lá. Mas você sabendo andar com a vírgula, isso é importante que vocês saibam. Também que quando você anda para a próxima do número, você vai aumentando aqui. Quando você anda para o outro lado, você vai diminuindo. Mas tudo vai depender da questão. Tem questão que muda ou tem questão que não. E aí depende da pancada. Tá bom? Número 4. Qual o volume ocupado por 4 mols do gás cloro na CNTP? E aí eu botei aqui, nosso volume molar na CNTP é de 22,4. Beleza? Então, o que eu preciso saber? é que um mol de qualquer gás na CNTP vale 22,4 litros. Certo? Só que ele quer de 4 mols. E aí, o meu 4 mols entra na minha coluna do mol. O que eu quero descobrir na outra coluna. Novamente, a minha primeira linha é sempre de coisas concretas que eu já sei. A segunda é do que eu preciso descobrir. É sempre assim. Inverto ali, e eu fico com 1 vezes x igual a 4 vezes 22,4. x igual a 6,87. É isso, né? Não. 19. 19. Perfeito? Então, então, em 4 mols de CL, eu tenho 89,6 litros. E, para terminar, número 5. Quantos mols existem em 89,6 litros do gás CO2 na CNTP? Eu sei que 1 mol é sempre 22,4. Então, quantos mols eu vou ter em 89,6 litros? Professora, por que eu coloquei 89,6 desse lado? Porque esse lado é a coluna 2 litros. Então, litro abaixo do litro. Vou acima de litro. como que a gente vai fazer essa conta? Vamos multiplicar. Então, vou ter x vezes 22,4 igual a 1 vezes 89,6. Esse x aqui é igual a 4 mols. Professora, mas essa conta é exatamente igual a de cima. Por que? Porque independente de qual gás seja, ele não calcula isso. Qualquer gás na CNTP 1 mol é igual a 22,4. Independente de que gás seja. Em cima a gente falou de cloro, gás cloro, que é o Cl2. Embaixo a gente está falando de gás carbônico, que é o CO2. Independente da massa, 1 mol de qualquer gás é sempre igual a 22,4. perfeito? Dúvidas? Todo mundo conseguiu acompanhar? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então agora a gente vai começar a ver a parte da estequiometria dentro de uma reação. Não é muito diferente. Dá atenção para mim. Antes de eu apagar essa parte aqui, queria só que vocês prestassem atenção a uma coisa aqui. Antes de a gente ver essa parte, a gente estava vendo as leis da química. Beleza? Então, Rosinha e Proux. Aqui, a gente já tem uma ideia bem clara de como que essas leis podem ajudar a gente, principalmente às vezes quem não gosta muito de matemática tem dificuldade. e aí eu não sei se vocês repararam, eu acabei não falando naquela hora. Se a gente olhar assim, a gente está montando uma regra de três. A gente faz toda a contabilidade, ajusta aqui a tabelinha, linha para linha, coluna, inverte. Mas se a gente prestar atenção só nessa parte montada aqui, que é a parte da regra de três, a gente vê como que a proporção ela pode ajudar a gente em cálculos simples, às vezes que não precisava fazer tanta escrita. Preste atenção aqui, o que aconteceu da primeira linha para a segunda? Aumentou o número de dois. Aumentou dois, né? A mesma coisa ia acontecer aqui. Então a gente poderia não ter montado aquela estratégia ali toda. Só a gente bateu o olho aqui, da primeira para a segunda aumentou dois. Do outro lado tem que acontecer a mesma coisa. por quê? Porque a lei de Proust diz pra gente que o que acontece de um lado acontece do outro. Embaixo, pô, o que que está acontecendo aqui? Dezoito para noventa, é claro que a gente tem que fazer um cálculozinho, mas dá pra chegar fácil que é vezes cinco. A mesma coisa ia ter que acontecer aqui. Se eu multipliquei por cinco, do outro lado também tem que ser multiplicado por cinco. Próximo exemplo, o que que está acontecendo na primeira coluna? Multipliquei por três. A mesma coisa aqui. E é o que que aconteceu. E aí a gente acaba facilitando a conta e não perdendo tanto tempo que é tão precioso num vestibular você montar isso daqui e, pô, não tem nada demais, é rápido também, mas que a gente pode exercitar fazendo essa observação. Beleza? A mesma coisa pra isso aqui de baixo. Multipliquei por quatro de um lado, é só multiplicar por quatro do outro e a mesma coisa. Certo? Então, esse é um treinamento que vocês podem começar a fazer que vai servir muito pra estequiometria dentro da reação. A gente vai, eu vou estar sempre lembrando isso a vocês quando a gente vai pegando os calos. Mas, quando tiveram me fazendo exercício em casa, tenta treinar à vista. Tipo, bater o olho assim e ver o que que tá acontecendo e lembrar que se aconteceu de um lado, tem que acontecer do outro. Às vezes, isso facilita... Essas contas aqui eram bem simples, mas tem algumas que vão ser um pouquinho mais chatinhas que talvez ajudem. Tchau. Tchau.